Como trabalhar com um local onde tem mais audiência no Instagram, que é os Stories? Como você, marca, pode utilizar os seus Stories para atrair mais pessoas, para mostrar o seu produto para mais pessoas, para fazer com que outras pessoas interajam com a sua marca e virem clientes? Vem comigo, eu sou Sabrina Nunes e hoje nós vamos falar sobre como utilizar o queridinho de todo mundo a favor do seu negócio. A vinheta! Se você tem uma marca para vender produtos físicos na internet e não está criando conteúdo para os Stories, você está perdendo a oportunidade de venda. E é muito comum as pessoas falarem, ah, meus Stories não têm engajamento, as pessoas não olham, não comentam, não respondem, não interagem. E por que as pessoas não estão fazendo isso? Porque o conteúdo deve estar sendo chato. A primeira coisa que você precisa fazer é buscar entender que tipo de conteúdo a sua audiência quer. O grande lance, a grande chavinha que precisa virar para todos vocês que querem trabalhar com mídias sociais para potencializar os resultados da sua marca é usar o Instagram de forma inteligente. O Instagram é uma mídia social que foi feita para as pessoas compartilharem coisas, foto de comida, foto de viagem, fazer inveja na gente com os corpos que todo mundo tem e a gente não. Faz blogueira postar roupa bonita, para postar uns vídeos legais, para isso que foram feitos os Instagrams. Não para ser um canal de vendas, não para ser a sua maior fonte de vendas ou para ser sua loja virtual. O Instagram é um canal de relacionamento. Redes sociais são feitos para pessoas, não para marcas. Porém, nós marcas, que somos aquelas marcas inteligentes que já aprendemos que pessoas compram de pessoas, utilizamos esses canais para fazer mais venda. Já vou te dar algumas estratégias de como você pode melhorar o seu resultado nos stories. Mas deixa o teu like aqui, é muito importante para mim. Comenta aqui, hashtag inteligência do YouTube, se você já curtiu o nosso canal. Se não curtiu não, se inscreveu, tá vendo? É tanta rede social, é tanto CTA que eu até me perco. Se inscreve no canal, deixa o teu like que é importante para mim, é importante para o canal crescer. E se você tem alguma amiga empreendedora, indica ela no nosso canal. Vai ser muito bacana ter vocês aqui, eu vou ficar muito grata, beleza? Vamos lá. Estratégias para você usar nos stories. Os stories é um lugar onde as pessoas não querem ver muita edição. Então não adianta você preparar conteúdo para os stories cheio de edição, cheio de mimimite, de ti, tarará. Nos stories as pessoas querem ver os seus bastidores. Elas querem ver um conteúdo onde elas vão ver que você marca, está próxima delas. Que você marca, tem uma proximidade. Que aí atrás dessa empresa tem gente. Gente como a gente, sabe como é? Então, porque pessoas... O telefone está tocando, não vai atender não. Vou parar não que vou sair do flow. Sair do flow é horrível. Quando você volta... Aí já parei, tá vendo? Você volta ou não volta a mesma coisa. Porque pessoas compram de pessoas. Além dos bastidores, o que mais você pode mostrar nos stories? É muito legal você mostrar a prova social. Recadinhos de clientes que você recebe. Depoimentos de clientes. E se você não está recebendo, pede esses depoimentos, entendeu? Pede através de um cartãozinho que você manda dentro da embalagem do seu produto. Pede por mensagem. Oi, tudo bem? Já recebeu? Gostaria de saber o que você achou? Manda um recadinho pra gente. Nós adoramos receber feedback de vocês. Isso é uma maneira de relacionamento. É uma maneira de você mostrar o resultado do seu produto em outras pessoas. Isso gera proximidade. Isso gera também prova social. Porque muitas vezes as pessoas, elas não vão acreditar nas empresas. Mas elas acreditam em outras pessoas. Lembra do lema, né? Pessoas compram de pessoas. É muito mais fácil as pessoas acreditarem em outra pessoa vendendo, outra pessoa indicando, outra pessoa falando de você, do que você marca falando de você mesmo. Beleza? Lives eu nem preciso falar com vocês que é importante, né? E pra você ter lives interessantes, importantes, que a galera vai dar atenção pra essa live, você pode utilizar o box de mensagem do Stories pra poder perguntar coisas pra sua audiência. Outro recurso muito legal que você pode utilizar é o enquete do Instagram. Você pode mostrar dois produtos, perguntar qual eles gostam mais. É um negócio em que tem que ter interação, tem que ter cuidado, você tem que mostrar amor. E se você é dono da sua marca, não gosta de aparecer, você tem dois caminhos. Ou você decide que vai fazer esse negócio bem feito, que é fazer os Stories, e às vezes você pode começar sem mostrar o seu rosto e vai evoluindo. Ou você delega isso pra um colaborador fazer. Inclusive, pra te provar que é possível um colaborador fazer com excelência, na Francisca Joias, hoje todo o conteúdo das mídias é feito pelos colaboradores. É claro que ao longo dos tempos você vai criando processos, vai criando procedimentos, vai ficando mais calejado, sabe? Sabendo o que funciona, o que não funciona. E como você interage com a sua audiência. As pessoas, elas querem cada vez mais se sentir importante. Então quando você utiliza os Stories pra valorizar alguém que comprou o seu produto, que usou o seu produto, é muito legal. Isso incentiva outras pessoas a postar, incentiva outras pessoas a comentar. Agora o principal erro de quem quer aumentar o engajamento nos Stories é não responder as pessoas. As pessoas vão lá, comentam, mesmo que é um coraçãozinho. Você precisa responder, você precisa curtir, você precisa dizer muito obrigada. A pessoa dedicou o tempo dela pra te mandar uma mensagem. Você não responder é no mínimo sem educação, certo? Stories é um lugar que não pode ter só imagem. Ele tem que ter pequenos flashes, pequenos vídeos. É legal também você usar bumerangue, mas não exagera no bumerangue não que fica cafona demais, tá? Você pegar um Stories e tá cheio de bumerangue, é óbvio que as pessoas vão passar, passar, passar. E não vão ver o que você tem pra falar. Algumas sacadas, alguns hacks pra você ter melhor engajamento e melhor retenção nos Stories é você escrever palavras que referem ao que você está mostrando, sem dizer tudo o que você está mostrando. Então, por exemplo, eu tô aqui e tô gravando. Aí eu posso gravar um take desse vídeo aqui e colocar, falei sobre Stories. Então a pessoa vai, pô, ela falou sobre Stories, vou ver o que ela tá falando. Isso é muito legal. É extremamente importante que você utilize hashtags. Isso mesmo. E pra não poluir, coloca a hashtag e arrasta pro lado. Ai, Sabrina, não sei arrastar pro lado. Testa, cara, pega aí seu celular, tira uma foto qualquer, coloca um monte de hashtags, sai da escrita e pega a hashtag e arrasta assim pro lado. Até onde ela não vai ficar visível mais. As hashtags te ajudam a melhorar o engajamento, melhorar a visibilidade e vai fazer com que você apareça pra outras pessoas. Mas não bota a hashtag que não tem nada a ver com o seu negócio porque você vai atrair pessoas que não querem comprar o seu produto e vai começar aquele mimimi. Ai, um monte de gente curte e não compra. Pra um monte de gente comentar e não comprar. Aí vai virar um caos. Não adianta, certo? Localização. Eu vou contar pra vocês. Eu tô morando em Limeira há pouco tempo, né? E eu preciso de coisas que eu tinha no Rio e que aqui eu não tenho. Por exemplo, uma manicure legal. Eu quero pintar meu cabelo. Então eu tava procurando um cabeleireiro legal. E o que eu fiz? Eu peguei e busquei na localização pra começar a encontrar os profissionais. E aí você começa a ver coisas da região. E aí achei uma doceira, uma boleira, uma menina de massagem pela localização da cidade. Então abuse da localização da sua cidade, da sua região. E não esqueça daquele grande ensinamento que eu deixo pra vocês. Trabalhe pra ser a melhor da sua cidade, a melhor da sua região. Não adianta você querer vender pro Brasil, ser internacional, se você não tá focando em fazer o de dentro de casa direito. Em ser a melhor da sua cidade e a melhor da região. E use stories. É um excelente aliado pra você conseguir isso. Stories também é um canal divino pra você fazer antecipação. Mostrar pro cliente aquilo que tá vindo, mas não chegou ainda. Mostrar pra ele algo que você tá fazendo, que tá preparando, alguma campanha. Isso gera uma proximidade muito grande. Não tenha medo de fazer stories. 24 horas ele desaparece. Se não ficar bom, você apaga. Tá tudo bem. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém é perfeito. O problema é que muitas vezes o nosso auto-julgamento nos inibe de ter os resultados que nós esperamos. Muitas vezes o tanto que a gente se julga, o tanto que a gente se cobra, a falta de amor e empatia com nós mesmos faz com que não tenhamos o resultado que a gente espera. Espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo. Minha gratidão pra você que ficou até aqui comigo. Muito obrigada. Aplique essas coisas que eu falei com você. São simples, fáceis, totalmente replicáveis e aplicáveis aí no seu negócio pra que você venda mais através dos stories. Ah, muito importante. Fez tudo isso? Não esquece de analisar. Pelo próprio stories. Ver o que tá dando certo. Onde as pessoas estão saindo. Que tipo de comunicação elas gostaram. E é teste sobre teste. Cada audiência reage de uma maneira. Deixa teu like aí. É importante pra mim. E aqui eu tô deixando outros vídeos pra você assistir e não sair de perto de mim, tá? Vamos ficar assim juntinho. Tamo junto. Beijo grande pra você. Te vejo lá no Instagram. Tchau, tchau.